Olá, meus amigos, tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Claudenê da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em primeiro lugar, muito prazer ter vocês aqui conosco, nos assistindo aí aqui pelos vídeos que nós fazemos aqui pelo YouTube. Bom, hoje eu quero falar algo que me deixa muito revoltado, muito triste, de algo de pessoas que vivem da miséria dos outros, que vivem da desgraça dos outros, que vivem falando mal de outras pessoas e se promovem através do mal. Fique conosco até o final que eu estarei falando totalmente isso daí e vocês vão me entender direitinho. Mas antes, dá um like pra nós, inscreva no nosso canal, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos e assim estão me ajudando também a divulgar o meu trabalho. Bom, vamos lá? Em Mateus 24, 28, diz o seguinte, Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. A águia aqui, a qual está se referindo nos dias de hoje, são os urubus, né? Onde que tem um cadáver, o urubu, ele posa em cima. E isso você, a gente percebe isso na natureza, né? Ele sente o cheiro e logo ele fica rodeando em volta do cadáver e ali, enquanto ele não destruir todinho aquele cadáver, ele não tem sossego. E ele nunca anda sozinho, ele anda em grupo. Fica rodopiando, andando, procurando o cadáver, até que acha, né? E quando achar, extermina com o cadáver. E tem muitas pessoas que é como o urubu, que só posa no lugar onde tem carniça, onde tem mau cheiro. Tem pessoas que me deixam indignado, que ele só vê o mal, ele não consegue enxergar as coisas boas. Se ele vê uma coisa boa, ele não promove as coisas boas. Mas se ele vê o mal, se ele vê a desgraça de alguém, se ele vê que alguém pecou, se alguém caiu, ah, como o urubu, ele parte para cima e tenta destruir. Essas pessoas são agentes do mal. Elas não conseguem fazer o bem. Elas não conseguem transmitir as coisas boas, porque as coisas boas não lhe interessam. Mas as coisas negativas, as coisas ruins, para elas são muito importantes. Quando ela vê uma coisa boa, ela se desvia dessa coisa boa. Mas quando ela vê algo errado na igreja, algo errado no irmão, algo errado no pastor, eles caem de pau em cima, se julgando superior, se julgando Deus, achando que é melhor, que não peca, que não faz coisas erradas. Esse urubu vive visitando as igrejas. Tem até aí YouTubes, pessoas do YouTube aí fazendo, se promovendo. Ele fala mal dos pastores e ele se promove à desgraça das igrejas, aos problemas das igrejas, à dificuldade dos pastores. Eu não sou contra, se alguém errou, que pague pelo erro. Mas vamos, gente, ser agente do bem. Vamos transmitir coisas boas e não coisas negativas. Por isso que a Bíblia compara essas pessoas como abutre, compara essas pessoas como urubus, como águia, que não pode ver o mau cheiro. É como a mosca. A mosca, ela só posa em comida estragada, onde tem mau cheiro. e tem muita mosca por aí, que só enxerga as coisas que está cheirando mal, que está com cheiro ruim. Elas posam em cima e botam os seus ovos. E o pior de tudo, que tem evangélico, que apoia, tem o pior de tudo, que tem evangélico, que propaga essa praga de urubu. É praga mesmo. Estou dizendo e assumo praga. Aqui mesmo no YouTube, a gente vê um monte dessas pessoas falando mal de igrejas, falando mal de pastores. Meu amigo, você conhece a Bíblia? Pois bem, vou contar uma história da Bíblia pra você. Porque não existe perfeição. Não existe pessoas perfeitas. A Bíblia diz, Deus criou, Deus estava lá no céu, criou os céus, criou todas as coisas. E quem estava lá no céu? Lúcifer. Aliás, era um anjo. E de repente, ele se transformou em Satanás. O Lúcifer foi criado por quem? Por Deus. Eu te pergunto, sabe que Deus não sabia que Lúcifer ia se tornar o príncipe das trevas, ia se transformar em Satanás? Acontece. Estou querendo dizer que isso acontece. Deus permitiu que isso acontecesse. Pois bem, lá no Éden, no paraíso, Deus criou Adão com as suas próprias mãos. Fez direitinho Adão e Eva e da costela de Adão, ele fez a mulher e a mulher não pecou e a mulher não fez coisa errada. Será que Deus fez o homem errado? Deus sabia todas as coisas, Deus conhece, Deus permitiu que isso acontecesse. Judas! Judas teve o melhor mestre, o melhor médico, o melhor professor, aliás, ele teve como líder o filho de Deus e Judas traiu Jesus. Será que Jesus não sabia? Jesus escolheu seus discípulos a dedo e escolheu a ajuda. Lógico que Jesus sabia que Judas ia trair. E o que eu quero dizer é que não existe nada perfeito. se existir, me conta onde que tem algo perfeito. As pessoas vão sempre errar. Sempre vai ter um pastor que vai errar, uma igreja que vai errar, um irmão que vai errar. Agora, o que nós não podemos fazer é propagar o mal. Deus nos chamou para abençoar. Deus nos chamou para que a nossa boca levasse bênção para todas as pessoas. E não levar maldição. Pense bem que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração e você venha entender essas coisas. E não dá ouvido a essas coisas. Fuja dessas pessoas. Gente, eu fico indignado que os evangelhos que apoiam esses urubus de plantão aí que ficam dando uma de reporte investigativa. É coisa nenhuma, sabe nada. É fofoqueiro. É fofoqueiro. É isso sim. É fofoqueiro. Só está se promovendo as custas da desgraça alheia. Me desculpe. Desabafei. Falei. Pronto. Acabou. 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 Acabou.